Eu, dentro do pódio, nenhum dos teus planos podem se bronxar A vontade é tua, que a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos podem se bronxar Nenhum dos teus planos podem se bronxar Não se escutarão, não se escutarão Luz com a noite de Deus, ninguém me pedirá Pode o vento soprar, até a tua estrada Mas luz com a noite de Deus, ninguém me pedirá Luz com a noite de Deus, ninguém me pedirá Nenhum dos teus planos podem se bronxar A vontade é tua, que a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos podem se bronxar Nenhum dos teus planos podem se bronxar Nenhum dos teus planos podem se bronxar Amém. 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 Quando me acharás Eu souberá Quando a minha bruta se levantar Quando a minha bruta se levantar Eu souberá 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 Amém. Amém. Amém.